Meia, dois, um passarinho lapado. Aí, meu filho, aí, Pedro. Mais uma coisa. Obrigado, meu filho. Então, cinco casinhas. Valeu, rapaziada, é nóis. Salve, rapaziada, um bom dia. Aqui é Pedro do Papacapim. Rapaziada, graças a Deus, eu tô chegando ao meu objetivo, que é o primeiro lugar. Não consegui ainda, consegui o quarto lugar. Como vocês estão vendo aí, aqui está a minha fera, como vocês sabem, lapada. Graças a Deus, o passarinho tá representando demais. Último torneio agora, domingo, tirei em quarto lugar, graças a Deus. E pra contribuir com os inscritos, e com a minha felicidade de tá tirando troféu, vou tá sorteando essa gaiola aqui pra vocês. Quando chegar a cinco mil inscritos, eu vou tá sorteando essa gaiola pra vocês, beleza? Vou pra essa gaiola aqui, especialmente, pra fazer um sorteio pra vocês aí. Quem ganhar, pode ser de qualquer lugar do Brasil, eu vou tá enviando pra lá. Vou fazer o sorteio quando chegar os cinco mil inscritos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo o sorteio, e vou tá fazendo o sorteio dos cinco mil inscritos, comemorando essa vitória que lapada tá me dando muita felicidade, graças a Deus. Essa gaiola aqui não é aquela gaiolona show de bola, mas é aquela gaiola que eu tenho certeza que quem ganhar vai ficar muito feliz pra tá andando com o seu papacapim aqui, o seu coleirinho. Vai fazer um vídeo pra mandar pra mim. Se Deus quiser, com o papacapim ou o coleiro cantando muito nela. Ela tá com um plásticozinho aqui, vocês tão vendo um pouco aqui, ela tá com plástico por cima. É uma gaiola muito boa. Eu vou tá sorteando essa gaiola pra vocês, que contribui aí, tá curtindo os vídeos, tá assistindo os vídeos. Muito obrigado a todos. Vocês compartilham esse vídeo, pra bater logo os cinco mil inscritos, pra gente tá fazendo esse sorteio. Beleza, rapaziada? E falando sobre lapada, como vocês tão vendo aí, eu espero chegar até o final aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Vamos que vamos, né? Vamos lutando até lá, se Deus quiser, vai chegar. Tamo junto, rapaziada. Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, pra você quiser bater um papo. Eu não sou especialista, mas pode ser que eu possa te ajudar com algumas dicas. Vamos ver se eu consigo aí te ajudar. E vamos que vamos, rapaziada. Desistir nunca, só quem desiste é os fracos. E vamos que vamos, criar e preservar. E esse daqui é lapada. Graças a Deus, olha pra aí. Tô chegando lá, rapaziada. Não desistir. Se você desistir, você não vai conseguir nunca. Não pode desistir. Eu achei que eu não tinha capacidade pra isso, não. Mas hoje eu sei que eu posso. E eu quero mais. Eu não quero só isso aí, não. Eu quero mais e mais. Eu não quero saber de ganhar três troféus e vou parar, não. Vou correr atrás e vou tentar até chegar ao primeiro lugar. Meu passarinho tem capacidade de chegar ao primeiro lugar. Ele tá agora num nível que tá me deixando muito feliz. O passarinho tá cantando mais. Cada roda que eu tô levando ele, ele tá aumentando a cantada. 2019, graças a Deus, foi show de bola pra mim. É só felicidade. Eu quero agradecer a todos os inscritos. A todos mesmo que vocês aí fortalecem muito o canal. Curta o vídeo. Compartilha pra gente bater logo os 5 mil inscritos e fazer o sorteio. Não é rifa. É sorteio. Você não vai pagar nada. É só o sorteio. Quando chegar os 5 mil inscritos, eu vou estar sorteando. Quem ganhar, que Deus abençoe. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Pedro do Papacapim. Deixa o like no vídeo aí. Compartilha com a rapaziada. Compartilha pra gente bater logo os 5 mil inscritos e tá sorteando. Beleza, rapaziada? Todo mundo fica com Deus. E é nóis. Vamos que vamos. Esse daí é lapadinha. Lapada tá daquele jeito. Tá me dando muita felicidade. Olha os troféuzinhos aí. Falou, rapaziada. Não desisti nunca. Tá entendendo? Vamos que vamos. Qualquer coisa, eu vou deixar meu WhatsApp aí na descrição. Pra gente bater aquele papo. Pode chamar lá que responde na hora. Falou, rapaziada. É nóis. Alapadinha, meu filho. Alapadinha, meu filho. Alapadinha, meu filho. Alapadinha, meu filho. Obrigado.